Música Eu me encontrei com aquele moço bonitão lá, morena de terra Aleluia A gente veio lá do Morro do Salvador, de ali em Santo André Vai estar aqui, foi meio complicado para a gente conseguir chegar Abra uma filha comigo, eu vou só falar um pouquinho aqui Livro de Marcos, no seu capítulo 5, no seu verso 45 O subtítulo diz isso, Jesus anda por cima do mar E logo obrigou os seus discípulos a subir para o mar E passaram adiante para outra banda, a Bethsaida Enquanto ele despedia a multidão Retendo os despedidos, foi ao monte chorar E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar E ele sozinho em terra, revendo que se fadigavam a remar Porque o vento de zero contrário, perto da quarta, vigia da noite Aproximou-se deles, andando sobre o mar E queira passar e queria passar-se adiante Amém? Amém A palavra para a gente Deus nos diz que no capítulo de Marcos, no capítulo 5 Jesus, agora depois de ter feito os versos magres Ele já falou de impulsão flutuada, que o outro pediu a multidão Eu acho engraçado que os discípulos não questionaram Jesus Ao perguntar, pois Jesus estava ciente do que iria sobreviver E eles queriam ver os discípulos e iriam acreditar Queriam saber se eles estão obedecendo Partiram para o meio do mar Só que de repente sobrevive uma grande tempestade E assim é com a gente Às vezes falam, filho, vai para o outro lado E a gente vai mesmo sem entender E quando sobreviver a tempestade, a gente pergunta Deus, por que está tão difícil? Por que está tudo complicado? O Senhor anda a passar por outro lado Mas o vento está revolto Mas eu acho engraçado O vento é o contrário, para mudar a tua história Queria essa situação para mostrar que Ele é Deus na tua vida Talvez estive aqui como Pedro Pedro, quando viu Jesus nos sobre o mar Ele falou, eu contei com Jesus Os outros discípulos não tiveram paragem de Pedro Mas Pedro teve coragem Talvez o que você precisa ser hoje Ele tenha coragem de Pedro Eu imagino que Pedro fossem amigos Os amigos de Pedro fossem aqueles que estavam no bar com ele Orando, Pedro, você é doido Tu vai pular na água, tu vai afundar Aqueles são fantasmas, Pedro Você está maluco, Pedro? E ele falou assim, não, eu sei que é meu Deus Aleluia, Deus É meu Jesus E ele falou, calma, não temas Eu achei a sensação de que Ele vem caminhando por cima da tempestade Talvez o mar seja a tua vida E ele falou assim, não temas Eu venho de encontro a você Só toma uma tinta Talvez tudo que vocês estarem nessa hora eu vou se tomar Mas eu digo, Deus, eu vou de encontro a você Amém? Assim agradeço a minha vida em nome de Jesus Olha a Deus 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 Olha a Deus